E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Gente, ó, lanchinho da tarde aqui, ó. Hoje eu não gravei almoçando aí, né? Não tava me sentindo muito bem pra gravar. E aí resolvi não gravar, né? Não adianta gravar sem vontade, né? A gente também tem que ter vontade também de gravar, né gente? Aqui a gente não faz nada forçado. Faço porque gosto, entendeu? Então, vim trazer pra vocês esse lanche da tarde aqui, ó. Pizza de queijo com presunto. E duas fatias de bolo aí de cenoura com chocolate por cima, tá certo? Com ganache de chocolate aí. E aqui suco de graviola da fruta, ó. Lembrando que comida boa é aquela que você tem em casa, nunca esqueça disso. Agradeço a Deus todos os dias pelo alimento que tem na sua casa, tá certo? Então vocês são servidos. Vamos encher o bucho, vamos comer aí. Tirar essa cebola aqui, gente, que eu não gosto, ó. Não gosto de cebola assim na pizza. Não sou muito fã. Não tem ketchup, esqueci de comprar até pra trabalhar. Vou comer assim mesmo, ó. Tá bom, né, família? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma fatia de pizza é muito boa. Agora vamos para o bolo de cenoura. Tchau, tchau. 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 Muito bom. Delícia. Tchau. 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 Tchau.